Oi meninas, bom dia! Tudo bem com vocês? Como vocês estão aí com esse friozinho, né? Aqui em Campo Grande começou a esfriar hoje. Tava super quente, mas o tempo realmente... Hoje amanheceu assim, bem friozinho. Apesar de eu estar sem blusa, que agora esquentou, né? Já são quase 11 da manhã. Mas, juntamente com esse friozinho, a gente percebe o quê? Que a nossa pele, ela fica ressecada com o vento, né? Com a ventania, com o ar-condicionado, ou quando tá muito quente também. Mas, hoje eu quero aproveitar e falar um pouquinho sobre isso, porque muitas pessoas têm dúvidas quanto ao processo de hidratação no rosto. Porque, mesmo com pele oleosa, sabia que você precisa hidratar seu rosto? E existe diferenças de hidratação. Por exemplo, existe diferença de hidratação ativa e passiva. Você sabia disso? Que é a mesma coisa de emolientes e o mectano. E você sabe, realmente, qual é a diferença da hidratação passiva para a hidratação ativa? Bom, vamos lá. Quando a gente fala de hidratação passiva, nós estamos falando de um produto no qual nós vamos colocar na nossa pele para que esse produto, ele fique sobre a camada córnea e ele impeça que a água de dentro da pele saia para fora, ok? Isso a gente também chama, gente, de emoliência. É a emoliência ou hidratação passiva. Agora, toma cuidado com uma coisa. Existem alguns hidratantes que contêm óleos minerais para essa hidratação passiva. Mas acontece que os óleos minerais, eles não têm a mesma conformação biológica da nossa pele. Porque os óleos minerais, eles são de origem de petrolato, ou seja, eles vão vir do petróleo. E aí, você sabia que quando, por exemplo, você vai lavar o seu rosto com esse creme que tem na sua composição, esse óleo mineral que veio do petróleo, você vai acabar levando ralo abaixo esse produto. Porque esse produto, ele não consegue ter uma simbiose com a tua pele. Ele não consegue conectar com a tua pele. Porque não tem as mesmas características químicas. Então, esse tipo de produto, ele vai para o ralo e ele vai acabar contaminando a nossa natureza, os rios. Por isso que um produto que contém óleo mineral, ele é muito mais em conta, muito mais barato do que produtos que contenham óleos vegetais. Os óleos vegetais, é incrível como a natureza é linda, né? Eles são óleos que vêm de plantas. Então, o óleo da amêndoas, o óleo do germe de trigo, o óleo da semente de uva. Então, os óleos vegetais, eles realmente se conectam com a nossa pele, porque ele tem uma estrutura bioquímica muito semelhante a ela. É muito bacana, né? Então, lembre-se sempre, quando você quer fazer uma hidratação passiva, ou seja, um processo de emoliência na sua pele, você vai utilizar produtos que tenham óleos vegetais e não óleos minerais, ok? E, Gabi, o que é agora a hidratação ativa, ou seja, o processo de humectação nessa pele? É quando nós utilizamos princípios ativos que conseguem fazer uma permeação na nossa pele e conseguem atrair água e deixar a nossa pele turva e hidratada. Olha só que interessante, né? Por exemplo, o ácido hialurônico de baixo peso molecular, ele consegue fazer isso. Então, quando você compra um produto que tenha, por exemplo, ácido hialurônico, você vai perceber que vai existir muitas diferenças de valores. Como assim, Gabi? Bom, o ácido hialurônico, ele é um humectante, ok? Por que que ele é um humectante? Porque ele não fica sobre a barreira da pele igual a um óleo vegetal. Ele consegue realmente fazer uma permeação na sua pele. Só que nós temos que nos lembrar que a nossa pele, ela tem várias camadas. Ela tem lá a primeira camada, que é uma camada córnea, já é uma camada que está morta, sem forma, está descamativa, mas nós temos camadas mais profundas. Então, depois, nós temos a camada granulosa, abaixo a espinhosa e depois, bem lá internamente, que faz contato com a derme, nós temos a nossa camada basal, também chamada de camada germinativa. Então, quando você chega na farmácia e você observa os valores desses produtos, por exemplo, o ácido hialurônico, tem pote de creme de ácido hialurônico, vamos pegar todos da mesma quantidade, 30 gramas, 30 ml. Tem ácido hialurônico, inseram, que vai custar ali, em média, 48 reais e tem alguns, gente, que vão custar 400 reais, 600 reais. É o mesmo ácido hialurônico? Não. São composições químicas diferentes, de pesos moleculares diferentes, de concentrações diferentes, no qual eles vão ter o processo, sim, de umectação, ou seja, vão atrair essa água, mas nas diferentes camadas que nós temos na pele. Por exemplo, lá no meu curso de home care, que eu falo de beleza em casa com Gabi Tuller, eu tenho uma tabela disso. E por que é importante você saber essa tabela, saber desses componentes? Porque quando você vai na farmácia, você vai ver atrás do rótulo desse cosmético qual é a composição química dele, qual é o nome químico desse ácido hialurônico para saber em qual camada de pele você está aí comprando o seu produto e em qual camada de pele que ela vai trabalhar na sua pele. Quando a gente tem esse conhecimento, a gente é livre para escolher, tanto em termos de valor do cosmético, mas também a gente tem essa consciência, porque tem muita gente que acha que todo ácido hialurônico age da mesma forma, e isso não é verdade, entendeu? Então é muito importante que você saiba comprar o seu cosmético e entenda como que ele está agindo na sua pele, tá? Isso daí é muito importante. Bom, então espero que você tenha compreendido o que é hidratação passiva, que é a mesma coisa que emoliência, e hidratação ativa, que é a mesma coisa que humectação. Nunca mais você vai esquecer qual que é a diferença de emoliência e humectação, tá bem? E se você é profissional da área da estética, eu também quero deixar um convite para você. Na semana que vem, eu vou dar uma aula sobre várias perguntas. Na verdade, são sobre as perguntas que eu mais recebo, sobre limpeza de pele, peeling, hidratação. Então, se você quiser ficar por dentro e saber muito mais informações do dia a dia clínico das pessoas, das profissionais, se inscreva, geralmente, o que que eu faço? Eu pego esse tipo de questões, esses tipos de questões, e eu gosto de conversar na mentoria das minhas alunas, porque daí a gente discute caso clínico, a gente discute as maiores dificuldades do dia a dia, mas olha o que que eu vou fazer, eu não vou pegar conceitos prontos, eu vou pegar casos de perguntas de pessoas que já trabalham na área da estética, mas tem dificuldades em certas questões pontuais, e vou trabalhar nessa aula na semana que vem. E lembrando, para você assistir essa aula, você tem que estar dentro de um grupo VIP, dentro do meu grupo VIP. Gabi, o que mais que tem dentro do grupo VIP? Existem bônus, e também vai ter um valor promocional de um combo muito especial que eu vou fazer nesse momento para você. Então, lembre-se, a gente está no inverno. O inverno é a estação que as pessoas mais gostam de cuidar do rosto, porque quase ninguém vai para a praia, vai acampar, vai fazer trilha, né? As pessoas estão em casa, as pessoas estão cuidando mais de si. Então, esse é o momento, essa é uma oportunidade que a gente tem de aprender mais e de oferecer mais para essas clientes. Então, eu quero te oferecer um desconto especial num combo de cursos que eu vou fazer. Eu só vendo os meus cursos separadamente, eu não vendo em combo, mas essa é uma oportunidade que você vai ter de adquirir conhecimento com valor muito menor. Então, não se esqueça, entra no meu grupo VIP e já faça parte do meu time de alunas e seguidoras, tá bom? Um super beijo para você, eu vou deixar o link no próximo vídeo.